Olá pessoal, vamos conhecer agora mais uma abelha aqui do nosso meliponário lembrando que no canal tem uma playlist mostrando todas as abelhas que temos vamos agora a tiúba essa é a melipona fasciculata conhecida como abelha tiúba ouro sul cinzenta, podemos reparar pelo nome a coloração dela essa cor cinza muito bonita, marcante é uma das maiores abelhas que tem no Brasil é uma abelha sem ferrão muito comum no Maranhão, Pará, Piauí tem também em Tocantins, Goiás nós aqui no meliponário daqui do Rio de Janeiro temos ela em caixa então ela varia de no mínimo 400 indivíduos que tem em média na caixa na natureza ela pode ultrapassar essa quantidade nas caixas a gente não ultrapassa tanto essa quantidade porque depois de alguns meses a gente faz a multiplicação delas na natureza ela utiliza muito ocos de árvores nativas da flora brasileira com o avanço das áreas desmatadas seja para a ocupação urbana ou para novas áreas agrícolas o habitat das abelhas sem ferrão tem diminuído ao longo dos anos por isso é tão importante o nosso trabalho o trabalho de todos os meliponicultores do país essa colmeia é uma das colmeias mais fortes que nós temos aqui olha como que está bonita os discos de crias nascentes a rainha já deve estar lá embaixo fazendo postura olha que beleza, linda demais né essa abelha ela é muito, muito bonita para mim é uma das preferidas vou abrir aqui para vocês uma outra colmeia que nós temos lembrando gente que é muito importante ter aí mais de uma colônia da mesma espécie porque não adianta chegar, eu quero ter uma de cada porque a rainha tem o tempo dela de vida é né, então é necessário ter outras colmeias para quando for necessário ter zangões para fecundar uma nova uma princesa que vai gerar aí uma nova rainha essa colmeia aí que eu estou mostrando para vocês é mais recente é uma divisão nossa tem já alguns meses ela é muito bonita também deixa eu ver aqui se eu encontro a rainha deve estar lá embaixo também fazendo postura os discos de crias muito maduros daqui a pouco está nascendo aí novas abelhinhas olha a beleza dela sou apaixonada nessa abelha, apaixonada muito bonita, né sonho aí de muitos meliponicultores essa é outra colônia que nós temos não tem nem duas semanas que utilizamos a campeira dela e alguns discos de cria para fazer uma multiplicação porque também usamos discos de outra colônia e olha como ela está forte, linda essas lâminas de cera colocamos para poder ajudar ela tem aqui no canal, tem vídeo ensinando a fazer os potes de mel e essas lâminas de cera vou colocar aqui no card para vocês e na descrição do vídeo olha que abelha linda ela é uma abelha também muito mansa a forma dela aí quando precisa se defender dá umas mordidinhas podemos ver até que no palito ela dá umas mordiscadinhas mas não é nada que machuque é mais uma defesa mesmo delas mais uma abelha aí, ó linda para vocês tiuba nessas colônias que eu abri não foi possível ver a rainha então eu peguei um pedacinho do vídeo que está postado aqui no canal tem mais de dois anos que foi até Marcio que gravou para mostrar para vocês aí um pouco da rainha da tiuba que eu acho que por vídeo é até mais interessante mas após o vídeo vou mostrar umas fotos que eu peguei também na internet pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui lembrando que semana que vem tem mais uma espécie de abelha que temos em nosso meliponário então já se inscreva no canal ative o sininho para que não perca os vídeos novos vai deixando seu like esse vídeo aí da tiuba na flor do margaridão eu fiz aqui na minha casa é uma abelha linda, né gente? muito, muito, muito bonita encantadora vamos plantar aqui no canal tem vídeos de várias flores que as abelhas gostam vamos ajudar aí nossas abelhinhas nossas amigas plantando que é muito importante tá bom, gente? muito obrigada por ter assistido o vídeo fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima e até a próxima